Essa é a espécie de cauda mexicana, conhecida como iraúna mexicana ou graque de cauda grande. A iraúna mexicana é uma espécie de iraúna localizada nos Estados Unidos, México, América Central e alguns países da América do Sul. A iraúna mexicana consiste sua dieta alimentar à base de frutas, insetos, indertebrados, parasitas e gados, pequenos peixes, grãos e sementes. A iraúna mexicana possui em torno de 43 centímetros de comprimento. A iraúna mexicana possui em torno de 43 centímetros de comprimento. A iraúna mexicana possui em torno de 44 centímetros de comprimento. A iraúna mexicana possui em torno de 44 centímetros de comprimento. A iraúna mexicana possui em torno de 44 centímetros de comprimento.